Cansado de dor de cabeça na hora de criar aquela copy que vai atrair, vai chamar a atenção do teu cliente? Então olha só, tem uma solução para ti aqui, um gerador de copy, isso mesmo, um programinha muito simples, muito bacana, fácil para te utilizar e que vai com certeza tirar totalmente sua dor de cabeça na hora de criar as suas copy bem legais. Eu vou ali na tela e vou mostrar para ti como é simples mesmo para você usar ele e a partir de agora ter aquele título muito bacana, muito legal mesmo e com certeza vai te ajudar muito na hora de você criar a copy para atrair e vender seus produtos. Vamos ali na tela, vou mostrar como é simples, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, olha só, olha como é simples, olha aqui, eu já abri ele aqui e esse aqui é o gerador, gerador de copy. Você vai dar dois cliques em cima dele, bem tranquilo, tá? Aí pede para abrir e olha aí, já abriu aqui, muito simples, não tem segredo e como que vão fazer ele para usar? Vou fazer uma demonstração agora para te ver como é barbada mexer com ele, tá? Eu vou simular aqui como se a gente fosse criar aqui uma copy para uma pessoa, você vai criar uma copy para vender algum produto de emagrecimento, vamos dizer que seja isso, é algum exemplo, tá ok? Então vamos lá, qual que é o seu, ó, qual o meu público-alvo é formado por? Agora, vou colocar aqui então, são pessoas aqui, tem empreendedores, marketings, vendedores, eu vou colocar pessoas que queiram emagrecer, tá? Emagrecer, tá? Com o meu produto o cliente poderá, ele te dá alguns exemplos ao lado, ainda ganhar dinheiro, encontrar uma gema, emagrecer, emagrecer, tá? Quando, quando ou como o seu produto irá trazer o benefício ao cliente? Em 30 dias, 24 horas, sem esforço? Ele te dá alguns exemplos, mas você pode moldar da forma que você achar interessante que você quiser, então eu vou colocar aqui agora, vou colocar em 30 dias, lembrando que é só um exemplo, tá ok? Seu produto está focado no assunto de, emagrecer, vou colocar aqui que é autoajuda, né? Autoajuda, lembrando, como eu já falei, é só um exemplo, tá? Depois, claro, que depois que você tiver o girador aí, você vai treinar, vai praticar, vai colocar ele da forma que você achar melhor, vai configurar e vai criar aí, o do jeito que você quer, tá? Aqui tem aqui, o benefício do seu produto pode ser obtido em, isso aqui logo mais você vai entender como é, os passos e tal, vou colocar aqui 7, você pode pôr como, o que você quiser, gênero, gênero ou característica de quem falará sobre o seu produto, exemplo, homem, mulher, jovem, 23 anos, ele te dá uns exemplos, né? Como eu já falei, eu vou colocar aqui, né? Que é mulher, né? Então, mulher, o seu público-alvo tem problema de, tem uns exemplos ali, eu vou colocar autoestima. Lembra? Então, vamos lá agora, você vai simplesmente aqui, são 7 perguntinhas que ele vai te fazer, simples, olha aí, deu, não deu minuto, deu minuto e pouco, vamos clicar em avançar, aí você tem a opção de salvar, né? Então, né? Você tá aqui, ó, parabéns, você criou 100 chamadas, tá? Lembrando, essas chamadas, você só vai copiar e colar, isso que é o mais bacana de tudo. Você vai poder salvar, então, em HTML e vai primeiro, claro, ver como ficou, então, você vai simplesmente clicar em preview. Clicou aqui, ó, olha aí, já vai abrir aqui, ó, Ó, aqui está a sua lista com 100 poderosas chamadas. Então, é... Atenção, emagrecer, descubra a chocante verdade sobre o que você deve fazer para emagrecer em 30 dias e seja um mestre na arte do alto julgo. Tá? Lembrando que, também um comentário que... Ah, tem alguns que às vezes não vai se encaixar, tá? Claro. Mas agora, olha só isso aqui, descubra aqui a melhor maneira de emagrecer em 30 dias. 7 maneiras fáceis de emagrecer em 30 dias. Descubra como emagrecer em 30 dias. Resultado 100% garantido. Uma maneira 100% garantida de emagrecer em 30 dias. Novo método, 7 maneiras comprovadas de emagrecer. Olha só, então, são títulos aqui, são copy criadas na hora. Agora, ó, mulher revela os segredos para emagrecer em 30 dias. Você tem 100, pessoal, vocês têm 100 ideias aqui para que você utilize, né? Na sua divulgação, na sua página, onde você quiser agora. E como que você vai fazer? Simplesmente vai pegar, vai selecionar, vai copiar, clicar em copiar e vai colocar aonde você quiser. É, tá? Muito simples, muito tranquilo e muito fácil. Agora não tem mais dor de cabeça para criar a sua cópia. Tá? Olha só, pessoal. Então, olha assim, você viu ali o exemplo como é muito fácil criar uma cópia agora para os seus textos, para todos os seus anúncios. Anúncios, tá? Sua página, anúncios, página de venda, qualquer coisa. Então, e olha só, se você está aqui no YouTube, no link abaixo na descrição, eu vou estar deixando o link da página de vendas, tá? E se você já está aqui na página de vendas, então desce um pouco mais abaixo para você ver que também nós vamos estar deixando para você alguns bônus. Bônus que você vai receber gratuitamente e que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te agradar, tá bom? Mas, olha só, não tenha dúvida que esse gerador de cópia é o que você precisa nesse momento. E quando você olhar o valor, tenho certeza que eu acho que você, acho eu, que você vai querer na hora, porque vai te tirar na hora também a tua dor de cabeça. Tá bom? Então, se você gostou aí desse gerador, então a partir de agora é contigo. Ou fica com a dor de cabeça, ou resolve ela comprando agora mesmo e tendo todos os bônus também que vêm junto.